O que está acontecendo nesse momento? Lembrando que eu estou acompanhando o curso especial de operadores do carro lagarto anfíbio realizado pelo batalhão de viaturas anfíbias do nosso corpo de fuzileiros navais A instrução aqui é de camuflagem, mas não é camuflagem pessoal é a camuflagem do blindado, daquele carro lagarto anfíbio Bom, nem sempre nós teremos à disposição uma cobertura vegetal natural nesse formato para que o clã fique embaixo e aí ele fique oculto em questões de drones, observações aéreas Muitas vezes a vegetação um pouco mais baixa impossibilita com que ele fique camuflado Então para isso existe a camuflagem que é realizada aqui nas instruções Eles aprendem como ocultar o veículo Apesar de ter essa montanha, vamos dizer assim, esse monte aqui Lá de cima fica retinho e praticamente imperceptível Mas questões também até mesmo de visualização do próprio campo Quando está distante, por incrível que pareça, você não consegue distinguir com essa facilidade Agora tem outra propriedade que é a questão térmica, assinatura térmica Alguns blindados, vamos pegar o próprio Clamf aqui no Brasil O carro lagarto anfíbio Ele tem um sensor térmico, ele tem um sensor que vai identificar, fazer essa leitura termal do terreno Ele vai buscar no terreno assinaturas de calor Então um blindado sem essa cobertura Porque o que acontece? Essa cobertura tem uma propriedade, uma tinta Que ela vai baixar a temperatura Ela vai ocultar desses sensores termais E nós vamos ver isso agora Porque não é só eu falar, nós temos que provar também Então olha aí, essa é a assinatura que aparece no termal do blindado do carro lagarto anfíbio Lembrando de última geração, terceira geração que nós temos aqui no Brasil Mesmo que os Estados Unidos tenham aí outras tecnologias de outros países Então essa assinatura é escondida Então é mais uma curiosidade Além da questão de ocultar na vegetação Ocultar parte aérea Nós temos também o ocultar na parte termal também A assinatura termal do blindado Então vamos lá para o próximo conteúdo Vou trazer muito mais informações Se ficou alguma dúvida Pode escrever aí Nós vamos tirar em breve Até o próximo vídeo E aí E aí E aí